Mas podemos fazer o momento a testes de 5 minutos na fronteira nossa para a África do Sul e esses testes serão mais eficientes. Se puder, tente encontrar. Nós, senhores deputados, não estamos contra o recolher o brigador. O que nós estamos a dizer é que o governo não é competente para decidir sobre o recolher o brigador sem o envolvimento da Assembleia da República. É pura e simplesmente isso. Agora, se há quem é ignorante, mais um alfabetizador podemos contratar para dar aula, gente. Nós não estamos contra a abertura de escolas. Pelo contrário, queremos sim que digam qual vai ser a estratégia a seguir para garantir que não haja estudantes com carga horária de 9 horas por semana, outros com 13,5 horas por semana e outros com 22 horas. Porque isso é criar problemas para os moçambicanos. Qual é o tipo de avaliação que vai se fazer? Os vossos filhos que estão no ensino privado vão poder estudar todos os dias. Os nossos, alguns vão estudar na segunda, ficam até sexta-feira. Os outros, que brincadeira é essa? O que nós queremos é que o senhor ministro continue a trabalhar, mas também tem que ir à morgue do hospital central de Nampula, ver o que está a acontecer lá. As perguntas que nós estamos a fazer na área de saúde, são perguntas que o povo está a fazer. Por isso, como representantes do povo, temos a obrigação de colocar aquém de direito. A Zambésia reclama oxigênio, tira oxigênio de Nampula e gastam 200 mil meticais por mês. Há condições lá, mas há uma avaria que custa 800 mil meticais. O ministério não tem 800 mil meticais. Em relação à diplomacia de vacinas, senhor ministro, disse em voz alta que receberam sete países. A pergunta é, quem é o Nunes que pediu vacinas para outros países? A saber que os moçambicanos são cerca de 30 milhões. 16 milhões devem ser vacinados. E só foi pedir 200 mil doses. A piedade é do presidente da China. O presidente da China disse isso há muito tempo, que ele vai logo conseguir vacina, vai ajudar os países povos. Não enganam a ninguém. Senhores deputados, senhores membros do governo, até as quantidades das doses são as mesmas. Guiné-Bissau recebeu 200 mil, Zimbábue 200 mil, Moçambique 200 mil. Que raio de coisas são essas? Então, não tragam coisas que o Nunes não fez. Pelo menos vacina, não foi ele que arranjou. Ministra da Mulher, o povo quer saber, pode esperar até quando para poder receber o dinheiro nos telemóveis? Passa muito tempo. As deslocações do pessoal do INAS custam mais dinheiro do que o que se deixa no terreno para dar benefício às populações. Muita gente foi licenciada em muitos bairros, em muitos distritos. Essa gente precisa de respostas. Senhor Ministro das Obras Públicas, falou de decretos. Esses decretos são de qual governo? Governo da Frelim. É o mesmo governo da Frelim que criou decretos que obrigam a compra de cadernos de encargo. Eu fiz uma pergunta concreta aqui. Quando o concurso é anulado, devolvam dinheiro, gastam na compra dos cadernos dos concorrentes ou não? O senhor tem vergonha de responder por quê? Porque sabe que estão a roubar. Quem construiu as 292 escolas sem sanitários é o governo da Frelim. Quem deixou de degradar 1.600 casas de banho por não fazer manutenção é o governo da Frelim. Quem tem a obrigação de dar água potável e abastecer água às escolas é o governo da Frelim, independente da forma como chegou ao poder, tenha sido de fraude, golpe ou seja lá que for. Nós estamos a perceber como é que este governo age. Em algumas áreas, por exemplo, na saúde, há concursos até publicados. Já na educação e obras públicas não há concursos. Que governo é este? Estão todos a fazer trabalho do mesmo chefe do governo? O que é isso mesmo? Malabarismo. O povo conhece as manobras que andam a fazer. Desde 2001, nesta casa aqui, quando o ministro das Obras Públicas, até antes de 2001, quando Roberto White entra nas Obras Públicas, entrou e prometeu qualidade de estradas, até hoje. Qualidade de escolas, até hoje. Qualidade de hospitais, até hoje. Se calhar, nessa altura, o senhor Machatino ainda estava estudando. Obrigado.